Isso é um assunto importante e vai depender de como é o seu mundo real, o seu mundo offline. Se a sua corretora foi construída pelo seu nome, se as pessoas te conhecem, se você é a cara da empresa, é melhor que você amplifique essa sua presença utilizando as redes sociais. Você vai ter muito mais força de comunicação porque são humanos na rede social. Então, um posicionamento de um profissional, de uma pessoa física de carne e osso, ele vai ser muito mais levado em consideração do que o posicionamento de uma marca, que assim, dependendo da situação, acaba até sendo meio que ignorado, porque na cabeça das pessoas aquela marca sempre vai fazer propaganda. As pessoas não, as pessoas são mais verdadeiras. É mais fácil a pessoa confiar em outra pessoa do que confiar numa empresa, numa marca. Eu, particularmente, aposto que a sua comunicação na rede social tem que ser feita no seu nome. Você pode até ter uma rede social da corretora, que vai ter um conteúdo mais institucional, um conteúdo mais formal. Mas uma rede social que vai funcionar melhor na comunicação, tanto com os seus clientes, como até com potenciais clientes, mais voltado para opinião, para posicionamento, seria com o seu nome mesmo. Se você gostou, já deixa seu curtir, coloca no comentário aqui a sua dúvida e me segue para mais vídeos como esse. Grande abraço e até lá.